Tem um mercado da bola, esse só tá aumentando. Esse aumenta, né Carol? Porque as equipes precisam se reforçar, tem as competições continentais, tem também campeonato brasileiro. E aqui agora, é claro, o pessoal da Itatiaia ajuda a gente a explicar todas as movimentações por aí do mercado. Começando pelo São Paulo, que tem conversas adiantadas para a contratação do zagueiro Juan do Sassuolo da Itália. Lembrando que o time italiano foi rebaixado e aí abriu esse caminho aí para que o São Paulo começasse essa negociação com o Juan. O objetivo é ter o atleta por empréstimo de uma temporada, mas aí com uma opção de compra no final desse período. O jogador Juan tem 25 anos, foi revelado pelo Grêmio e vendido ao Sassuolo em 2021. E ali ele alternou entre titular e reserva, o zagueiro tem 63 partidas pelo time italiano, sendo 29 delas na temporada passada. E o contrato dele é até junho de 2026, mas ele já está aqui em São Paulo para poder agilizar ali os últimos trâmites desse empréstimo, dessa possível contratação.